Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. A atriz e cantora Larissa Manoela já provou que não está nem aí para a opinião dos outros. Mesmo com pouca idade, a estrela jovem do SBT tem provado que faz tudo o que quer e, principalmente, namora mesmo. A garota está aproveitando a sua adolescência. Em entrevista para o programa TV Fama, Larissa falou sobre o primeiro mês de namoro com Léo Cidade e revelou planos para o carnaval ao lado do rapaz. A gente passou longe, as festas de final de ano, mas quando tínhamos tempo a gente se ligava, se falava. A gente matava as saudades, revelou Léo. A gente ficou com o coração apertado de não estar junto, completou a atriz. Sobre o carnaval, Larissa contou, a gente está pretendendo viajar, a gente está abatendo as datas porque eu também gravo, a novela As Aventuras de Puliana, e ele vai começar uma peça aqui em São Paulo. Então, a gente vai ver as datas para abater e conseguir aproveitar um pouco do carnaval. Para saber mais sobre o mundo dos famosos e outros, se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos. Olá, seja bem-vindo.